17 de dezembro de 2012, o mandato é para ficar na história. Na noite desta segunda-feira foi realizado aqui no plenário da Câmara Municipal de Cacoal a última sessão da sétima legislatura. Nove vereadores se despediram do poder legislativo. Durante a sessão, também foi marcado com a votação orçamentária do município no ano de 2013, que ficou em 152 milhões. Nós tivemos a oportunidade na Casa de Leis de acompanharmos a transformação da nossa cidade, porque tudo que acontece na cidade tem que passar pelo poder legislativo. Então eu posso dizer que a evolução que aconteceu também na cidade de Cacoal passaram por essa casa. Nós tivemos aqui o privilégio de transformar essa casa. Hoje a Casa de Leis, além, apesar de termos toda uma equipe técnica altamente qualificada, nós temos hoje a melhor Casa de Leis em termos de estrutura física do estado de Rondônia. Agora, Catatau, é importante também dizer a relação entre o poder legislativo e também com o poder executivo. Nesses anos que você esteve à frente da presidência da Câmara, como foi, Catatau? Olha, o poder, são dois poderes distintos, o poder legislativo e o poder executivo. Mas eles são harmônicos, isso é o que diz a lei. E essa harmonia tem que existir. Tive a oportunidade de trabalhar com o prefeito Divino, tive a oportunidade de trabalhar com a prefeita Sueli Aragão, tive a oportunidade de trabalhar com o prefeito Franco Vialeto. Então, para mim tem sido um privilégio muito grande. Eu espero, espero muito, que essa nova Câmara Legislativa, ela realmente tenha o mesmo cuidado, o presidente que assumiu essa casa tenha o mesmo amor que eu dediquei durante todo esse tempo a essa Casa de Leis. Diego, foi muito bom, foi valiosa essa experiência. Quatro anos aqui, foi um ensino muito bom, entendeu? Aprendi muito com o presidente da casa. Você sabe, quando a gente chega na administração, nessa casa aqui, é complicado. Mas a gente aprendeu, isso aqui é uma escola, ajudei muito o nosso município, cobrando do executivo para o nosso município. Fomos em Brasília, conseguimos recurso, você viu ali, fizemos a pracinha do bairro Brizon, a pracinha do Riozinho, através da emenda federal do deputado Moreira Mendes. Foi o meu pedido e fizemos vários pedidos para a nossa população de Cacuau e graças a Deus está aí. Eu estou de cabeça erguida, vou sair de cabeça erguida, meu papel eu cumpri, foi a nossa comunidade. Então nós temos que agradecer primeiramente a Deus, agradecer a população de Cacuau que confiou no nosso trabalho e a gente vai fazer o melhor para o povo de Cacuau. Eu, como vereador, eu entendo que o nosso serviço é defender a população de Cacuau, ser o fiscal de verdade do povo, porque o povo confia no vereador. Então agora nós temos que ter o respeito pela população e você pode ter certeza, Diego, que o vereador Corazinho vai continuar defendendo a população de Cacuau, trabalhando em defesa do povo e a população precisando do vereador pode procurar. Procura aqui no meu gabinete, procura eu na minha casa, ali na Avenida São Paulo 2134, que o vereador tem o maior prazer de atender a população de Cacuau. Agradecimentos em geral e aí eu aproveito para fazer o agradecimento ao Diego Maia, que tem sido assido à sessão da Câmara. Mas a saudade é grande, na verdade começamos aqui há 12 anos atrás e a Câmara modificou, o trabalho da gente foi mais intenso e enfim, a saudade vai ser grande com certeza, porque Cacuau é especial. E ter tido essa oportunidade de trabalhar, de legislar, de produzir coisas aqui, que não ficam com o nosso fim de mandato, fica para os anos vindouros. Cacuau vai continuar crescendo e as leis que aqui foram aprovadas, com certeza terão aplicabilidade em Cacuau por muitos e muitos anos. Então o meu orgulho é de poder ter participado deste momento.